O Corinthians bateu um papo com o André Cavalcante, André Cavalcante no gramado, já viu muita coisa aí ou ainda vai ver? O que tá rolando no Corinthians? Traga informações pra gente aqui André, seja bem-vindo. Já tá rolando o treino há algum tempo, Calheiros. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado nos canais Fox Sports. Já deu pra acompanhar sim uma boa parte da movimentação do dia, treinamento importantíssimo. Sexta-feira, véspera de clássico pro Corinthians, diante do São Paulo, né? Amanhã, Corinthians e São Paulo no estádio do Paquembu, às 5 horas da tarde. Só que nessa movimentação que a gente vem acompanhando desde hoje mais cedo, nenhum indício, por enquanto, de equipe titular. Apenas atividades em campo reduzido, com dois grupos de atletas diferentes, sem nenhum esboço da formação pra começar esse duelo. A novidade do dia, vou até mostrar pra vocês, aproveitar pra mostrar pra vocês a situação de momento. Uma atividade ali rolando apenas na metade do campo, utilizando o meio campo. Mas, vocês percebem ali uma turma de colete azul, outra turma de camisas cinzas, mas não são titulares, nem reservas. A novidade do dia fica por conta, já que a gente não tem ainda a escalação pra passar desse clássico contra o São Paulo. A novidade do dia fica por conta da presença ali do cara que pegou a bola agora. O zagueiro Henrique, ele que conseguiu uma limina na justiça, pra sair do Fluminense há duas semanas, mas isso tava se arrastando ao longo dos últimos dias. E, finalmente, ontem, o nome dele, a rescisão dele com o Fluminense, saiu no BID, Boletim Informativo Diário, da CBF. E, agora, ele não tem mais vínculo oficial com o Fluminense e já vinha treinando aqui, utilizando a estrutura do CT, mas a parte interna do CT. E, hoje, pela primeira vez, aparece no campo, treinando com bola com os seus companheiros. Vai levar algum tempo ainda pra se adequar ao sistema tático do Fábio Quarilli. Ele também se adaptar ao jogo com bola, né? A parte física até ele vinha treinando, mas ainda precisa treinar bastante. A estreia dele deve acontecer em uma, duas semanas. E, aí, vai fazer uma sombra danada pro zagueiro Pedro Henrique no sistema defensivo do Corinthians. Inclusive, o Henrique deve ser anunciado oficialmente, ainda hoje, pelo Corinthians. Então, a gente tá acompanhando essa movimentação nesse lado aqui, nesse campo aqui, mais à esquerda. Agora, a gente vai mostrar pra vocês outro treinamento rolando, de bola parada. Jogadores ofensivos do Corinthians estavam treinando pênaltis até poucos instantes. E, agora, treinando faltas. Vejo por ali, já, Adson Romero e também o Clayson batendo faltas. E, no momento, o gol não saiu, mas o Fábio Quarilli acompanhando essa atividade também de pertinho. E a gente não tem essa escalação voltando à formação do time pra esse jogo contra o São Paulo. A gente não tem a escalação oficial, não dá pra gente cravar o time inteiro, mas 99%, tô perto disso, 90%, dá pra gente definir. Calheiros e amigos do Bom Dia Fox vai ser a formação muito parecida com aquela do jogo contra o São Caetano, na segunda rodada do Campeonato Paulista. Essa, pelo menos, no momento, é considerada a formação ideal, com o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Balboiano e Pedro Henrique, os dois zagueiros, Juninho e Capsaba na lateral esquerda. O Gabriel, o volante à frente dessa linha defensiva. Depois vem outra linha com quatro jogadores, o esquema tático do Corinthians é 4-1-4-1. Nessa segunda linha de quatro jogadores, com Romero e Clayson mais espetados pelos lados do campo, mais centralizados o Jadson e o Rodriguinho. Esses todos os jogadores que eu citei agora, confirmadíssimos, e a única dúvida fica justamente pra quem será o centroavante contra o São Paulo, se Júnior Dutra, que atuou no último jogo contra a Ferroviária, ou se volta o Kazin, contestado pelo torcedor. E pelo que a gente ouviu da entrevista coletiva do Fábio Carilli, depois do último jogo contra a Ferroviária, deu a entender até uma certa preferência ali nas entrelinhas, bem nas entrelinhas mesmo, pelo Júnior Dutra, que vem atuando bem, se movimentando muito bem. Só que aí entra uma outra questão, a questão física. O Júnior Dutra contra a Ferroviária jogou 90 minutos, é começo de temporada. Carilli muito preocupado com o desgaste do jogador. Ele sequer apareceu no campo hoje, certamente por conta dessa preocupação com o desgaste muscular. Então o Júnior Dutra pode perder a vaga para o Kazin, ou pode perder essa disputa, melhor dizendo, com o Kazin por conta do desgaste físico. Com ele, Fábio Carilli, vai dar a entrevista coletiva depois da atividade do dia. E certamente vai ser perguntado, quem sabe ele já confirma para a gente a escalação, confirma 100% da escalação do Corinthians, diante do São Paulo, amigos do Bom Dia Fox. Boa, vamos ficar então atentos aqui, aguardando essa entrevista do Fábio Carilli, que pode anunciar. Ele costuma falar, ele não esconde o jogo. Ele tem esse hábito, ele costuma ser bem franco nas entrevistas. Vamos aguardar se ele vai confirmar o Júnior Dutra ou o Kazin. Agora, André, hoje mais uma vez surgiu a informação muito forte, que o Corinthians está aguardando justamente a definição do pleito das eleições no dia 3 de fevereiro, a eleição que vai definir o novo presidente do clube, para dar sequência às negociações com o Henrique Dourado. Só que também hoje cresce a informação, cresce a especulação de que o Flamengo prepara uma proposta pelo jogador, ou já teria feito uma proposta pelo jogador e pode evoluir nessa negociação. Como é que o Corinthians está administrando esse negócio? É só o Henrique Dourado, nesse momento, que está no foco? Ou tem outros nomes que podem chegar ao Corinthians para essa função, que a gente sabe da carência do time? É, essa é a carência do time, sim. Tanto que ainda existem duas vagas de inscritos para jogadores no Campeonato Paulista. O que se espera é que uma dessas vagas seja preenchida justamente por um reforço para ser o centroavante do Corinthians. E apesar do que diz o Fábio Carilli, os dirigentes corintianos, todos eles, quando a gente pergunta, conversa, toca no assunto Henrique Dourado, todo mundo fala que a negociação acabou, que não existe conversa. Só que a gente sabe que existem as eleições para presidente do Corinthians, justamente nesse dia 3 de fevereiro, calheiros. E aí a gente vai abordar, certamente, esse tema com um novo mandatário corintiano. O problema é que, nesse meio tempo, justamente outras equipes estão interessadas no Henrique Dourado e ele pode, sim, fechar com outra equipe. E que a gente acompanha aqui no Corinthians, o Corinthians não tem a postura de concorrer com os seus rivais por qualquer contratação. Se chegar uma proposta boa para o Henrique Dourado do Flamengo ou de qualquer outro clube, o Corinthians detesta entrar em leilão. Ele prefere abrir mão do jogador do que ficar negociando, aumentando valores, enfim. Então, isso pode ser, sim, um risco para o Corinthians acabar não fechando com o Henrique Dourado depois do dia 3 de fevereiro, já com o presidente novo. O Henrique Dourado, certamente, deve estar ansioso para definir o futuro dele. Pode, sim, fechar com outro clube. Mas o Corinthians ainda trabalha, por enquanto, somente com esse nome. Claro que existe todo um departamento de análise de desempenho, vários jogadores são observados, mas a preferência da comissão técnica é, sim, pelo Henrique Dourado. Só que aí o tempo pode, sim, também jogar contra o Corinthians Calheiros. André, a gente está vendo o Henrique trabalhando aí, treinando no gramado. Você falou um pouco mais. Só confirma para a gente. Ele pode ser apresentado hoje, mas a previsão de estreia dele ainda não tem. E ele também não está regularizado ainda no BID da CBF, ou já está? Não, não, a rescisão foi registrada. Mas ainda como jogador oficial do Corinthians, ainda não? É isso, é justamente isso. O que saiu no BID, por enquanto, foi a rescisão. Ele não tem mais vínculo oficial com o Fluminense. Então, é um jogador, por enquanto, sem clube. O que ele precisa fazer? Assinar o contrato com o Corinthians, ser anunciado oficialmente pelas redes sociais do Corinthians, ser apresentado oficialmente também na sala de imprensa aqui do CT. E aí o Corinthians também, nesse meio tempo, paralelamente, o Corinthians entrando no processo de inscrição do nome do jogador no BID. E isso leva algum tempo, mas além desse tempo burocrático, questão de dias ou até de horas, dependendo do ritmo desse processo, o mais importante é o ritmo de jogo, né? O que ele está apresentando dentro de campo, nos treinamentos, nas atividades. E o dia de hoje, sexta-feira, 26 de janeiro de 2018, apenas o primeiro treinamento do Henrique com os companheiros. Então, aí, no melhor dos casos, se ele mostrar muito serviço nos treinamentos, mostrar entrosamento, aí creio que ele poderia, vamos dizer assim, no melhor dos cenários, estar na lista de relacionados para o jogo do outro final de semana, contra o novo Horizontino, mas isso já apressando todo esse andamento, todo esse processo. Acho que até seriam necessárias, pelo menos, mais duas semanas para o Henrique poder estrear com a camisa corintiana. Por isso, a novidade do dia fica por conta da presença dele por aqui. O caso com o Fluminense teve um andamento que a direção do Corinthians esperava, rescisão do contrato já saiu no BID. Agora ele precisa ser anunciado oficialmente e precisa também entrar em forma física e técnica para ficar à disposição do Fábio Carilli. Legal, valeu. Valeu, André Cavalcante. Ô, Fábio, acompanhando aí as imagens ao vivo do treino do Corinthians, essas informações trazidas aí pelo André Cavalcante, Corinthians se encaixando aí, montando suas peças para a temporada de 2018. Agora, com questão de tempo aí para regularizar o Henrique, a gente está vendo na imagem, vai faltar o centroavante. A gente me parece que, falando de time titular, o Corinthians está muito perto do ideal, né? E com peças de reposição, que a gente ainda não está falando do Emerson Sheik, por exemplo. Que está treinando também. Que está treinando também. Vira mais uma opção para o Carilli. Daqui a pouco... Olha o Emerson ali. Olha o Emerson ali na frente do Henrique. Aí o Pedro Henrique passa para o banco como opção. Passa a ter banco de reservas com várias opções o Carilli, algo que ele não teve em 2017 para algumas funções. Então, é um Corinthians mais forte para essa temporada. Se o Ceifador não chegar, mas chegar um outro camisa 9, que se faz necessário, é um Corinthians mais forte para essa temporada.